O que toma destaque nessa apresentação é a manifestação do João Guilherme, filho do Leonardo, em que ele se diz envergonhado pela posição do pai, ele acha que é uma insensibilidade por parte do pai, diante dos descalabros do atual presidente da República e mais ainda, ele de uma forma muito carinhosa, muito amorosa, em respeito a exatamente a dimensão que o pai tem, que é querido por muitos goianos, por muitos brasileiros. Ele deveria tomar mais cuidado com a sua imagem e não sair ao lado de um sujeito que é responsável por quase 700 mil mortes durante a pandemia de Covid. Vocês não acham, aí eu vou passar para a Valdinei, a gente fica à vontade para o debate, que o João Guilherme, com todo o respeito a ele, ele teve um caminho muito mais fácil para ser famoso por conta do pai e não tem que honrar pai e mãe, na opinião de vocês, ele não poderia ficar calado nesse momento, nessa hora, porque os mais velhos sabem mais do que os mais novos ou não, sem querer entrar nessa discussão política entre Lula e Bolsonaro. Valdinei, o que você pensa sobre isso? Em relação ao jovem é o que a gente fala, as universidades, as escolas secundárias foram tomadas pela esquerda. Os nossos jovens, eles saem já com essa formação. Então, isso não me estranha de forma alguma. E, pelo jeito, talvez não há uma proximidade muito grande entre pai e filho, talvez não convivam tanto, e aí não houve nenhuma instrução. Isso não me estranha, isso é comum acontecer, tanto pelo fato de que a força que o TSE fez para que os jovens de 16 anos tirassem título, a gente sabe por que que é, né? Porque os jovens de 16 anos estão saindo da escola secundária, que já há uma grande influência ideológica, isso é fato, ninguém pode questionar isso no país, porque isso é fato, todo mundo sabe como que o ensino é feito nas escolas secundárias, infelizmente. Artisticamente, falando, o professor Alexandre ser provocador, trazendo bons assuntos aqui para a gente, isso é importante. Mas, artisticamente, o João Guilherme não é capaz de engraxar o sapato do Leonardo. Mas ele tem o direito de se expressar também, professor. Então, não só isso, eu acho que a dimensão artística das nossas personalidades aqui do Estado, elas são as mais variáveis e a gente tem uma riqueza artística aí que a gente não pode desprezar. Mas, em que pese aí os gostos artísticos de cada um, nós temos, do ponto de vista concreto, um filho que ama o seu pai, que se sente responsável, não só pela sua carreira, mas também pela carreira do próprio pai, uma pessoa maior de idade. Não é o sistema educacional que está correndo a consciência da juventude. Não, ao contrário, o sistema educacional serve exatamente para um processo de elevação dessa consciência, dessa capacidade de analisar o mundo e de compreender o mundo. Essa sensibilidade do João Guilherme, ela tem que estar muito atenta para o povo goiano, que é uma sensibilidade de quem teve acesso à melhor educação aqui do Estado, preocupado, não tenhamos dúvidas disso, e de quem está preocupado. Vejam, não é com ele, ele está preocupado com o próprio pai. Então, aqui, inclusive... Mas não é uma inversão de valores, professor Alexandre? Vejam, não, não. O aluno querendo ensinar para o professor, o filho querendo ensinar para o pai, entrando nesse debate... Então... Tem uma frase muito clássica que diz o seguinte, o mestre fala na vida do discípulo, mas o discípulo não pode falar na vida do mestre. Isso não é básico, professor? Então, Rafael, tem várias questões que tu coloca aí que são muito importantes. A primeira, as novas gerações, as novas gerações que estão associadas a um conhecimento cosmopolita, eles têm um papel muito importante na transformação da sociedade. Não é apenas uma repetição do velho e do antigo. A gente tem aqui a juventude, exatamente, como elemento fundamental de transformação da sociedade. Então, é importante a gente compreender o espaço da juventude. A outra questão que me parece ser fundamental aqui, é que o João Guilherme trata com muito respeito o seu pai. Ele continua amando o seu pai. A sua mensagem, inclusive, é afetuosa. Ainda bem, né? Então, ele continua amando o pai. Ele não trata o pai como inimigo. O que ele está fazendo é algo muito semelhante a que a juventude faz hoje conosco, né? Os mais velhos, né? Por exemplo, um aplicativo de celular que a gente não sabe trabalhar. A juventude vem e mostra, olha, tem esses recursos. O que eu quero dizer é que o João Guilherme chamou a atenção do pai de que, olha, o seu nome é muito maior do que esse apoio ocasional. Você não precisa, inclusive, desse apoio do ponto de vista da sua projeção. Esse apoio pode, inclusive, lhe prejudicar. Essa é a preocupação do João Guilherme. Eu não vejo, nesse fato do filho falar isso, uma preocupação com a imagem do pai. Até porque ele deu apoio porque ele quis como dezenas de outros... Como um cidadão. Dezenas de outros... Não, não é só como um cidadão. Ele é um cantor que canta para massas que são de direita também. E ele está querendo dizer para aqueles que ainda não são de direita, olha, é um plano melhor. O João Guilherme, não sei porquê, ele ignora que o outro candidato é um corrupto condenado na justiça em três instâncias. Inclusive, tem uma opinião aqui, Valdiné, é só para a gente ir batendo bola, Eduardo Gomes que diz o seguinte, a diferença do Leonardo para o filho é que o Leonardo viveu a época do Lula. Já o filho sequer sabe sobre isso. É, ele sabe que ele aprendeu na escola. E a gente vê um rapaz jovem dizendo para o pai, pai, que vergonha você apoiar um homem que nunca foi preso, um homem que todos os processos contra ele na Câmara deram em nada, porque eram todos processos por opinião, um homem que fez com que a economia brasileira sobrevivesse nesses quatro anos, dois anos de pandemia, uma guerra agora se arrastando ali no leste europeu, e esse rapaz achar que o pai está errado. Por que ele acha? Porque ele tem uma mente formada no socialismo. Ele não entende que a economia do Brasil só sobreviveu porque era Bolsonaro. Porque se fosse Haddad, ele tinha enterrado o Brasil como ele quase enterrou a cidade de São Paulo quando ele foi prefeito. Então, gente, é uma questão assim de a cabeça, a cabeça dele é socialista, não adianta. O pai tem que dizer com muito carinho, ô meu filho, tá bom, meu filho, tá bom, fala aí o que você pensa, mas eu sei o que é a realidade, o que é a verdade. O Brasil está, é um dos poucos países, segundo o FMI, fora de qualquer risco pós-pandemia. O que circula nas redes sociais sobre esse posicionamento do João Guilherme é o seguinte, como ele virou ator, ele jamais seria aceito se ele apoiasse o Bolsonaro ou se não apoiasse o Lula. São especulações.